No último episódio o Tricolor começou bem no Brasileirão, mas acabou perdendo de novo pro Flamengo. Será que isso vai abalar a equipe? Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Fê Casalec e sejam bem-vindos a mais um episódio com o nosso São Paulo. E hoje nós vamos continuar o Brasileirão, teremos alguns jogos bem importantes aqui. E esse vídeo tá saindo numa quinta-feira, pois é. Teremos aí vídeos agora terça, quinta, sábado e domingo no canal toda semana, quatro vídeos por semana. E sim, em algumas quintas-feiras sairão episódios extras aqui dessa série. Então se você tá curtindo, já deixa o seu like e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Até porque só assim você não vai perder nada, né? E é o seguinte galera, eu decidi pular essa partida aqui, no caso simular ela. Inclusive eu cheguei a perguntar no último episódio que saiu se vocês preferiam que eu jogasse mais e simulasse menos ou inverso. Porém eu ainda não sei a resposta já que eu tô gravando aqui alguns vídeos seguidos. Então só daqui a alguns episódios eu vou saber o que vocês responderam. Aproveita e responde aí se você prefere que eu simule menos ou mais. E como no último episódio eu joguei todos os jogos, nesse aqui eu vou simular um ou outro, fechou? Pra gente ver como é que fica. E o primeiro jogo a ser simulado vai ser esse aqui contra o Coritiba no Morumbi. Bora pular partida pra ver o que é que rolou. Vamos ver, 3, 2, 1. 1x0 pro São Paulo. E olha só, depois dessa simulação chegamos aí a liderança do Brasileirão pela primeira vez. Pelo menos de forma isolada, né? 12 pontos e o Fluminense tá ali com 11. Santos, Palmeiras, Fortaleza e Havaí com 10. E olha só, galera. O Fluminense tá querendo o Jorge Jesus, mano. Saca só aqui na notícia, ó. O Fluminense tá procurando por um líder talentoso pra assumir o comando do time. E acompanhamos seu desempenho já há algum tempo. Eles estão oferecendo então formalmente o cargo de técnico do Fluminense. E a gente vai ter até o dia 30 aí de junho pra responder. Obviamente a gente vai responder não, né? A gente não vai pro Fluminense. Até porque essa série aqui é com São Paulo. Não pretendo sair de São Paulo, tá? E o próximo jogo é contra o Cuiabá fora de casa, galera. Bora simular isso daqui também. E depois a gente começa a jogar aqui, ó. Contra o Inter e também contra o Havaí. Até porque o Havaí tá lá na parte de cima da tabela. Então bora lá simulando o jogo contra o Cuiabá fora de casa. 3x1 pro São Paulo. Belíssima vitória. Bora ver como é que ficou aqui a tabela, ó. Continuamos na liderança. 5 vitórias, 1 derrota. 15 pontos aí pro nosso tricolor. Começamos bem demais aqui o Brasileirão, galera. E o Santos e o Palmeiras, os nossos rivais aí, já estão ali na nossa cola. E só porque eu falei que o Havaí tava na parte de cima, ele já caiu ali pra nono. Mas não tem problema. A gente vai jogar contra eles. E contra o Inter, que também tá muito mal ali em 14º. Olha só o Red Bull Bragantino, hein, manos. 20º lanterninha da competição. Não venceu até agora. E tá aí, ó. Dia do Clássico, capítulo 1. Vamos precisar vencer as partidas antes do Clássico contra o Santos pra provar o nosso potencial. Aí o Cazares falando com o Jorge Jesus, no caso, né. E o JJ coloca ali, ó. Com certeza, só precisamos pegar um pouco de embalo agora. Ou seja, precisa vencer esses próximos jogos pra gente chegar bem no Clássico. E o Luan acaba de virar um ótimo líder aqui, galera. Ele trocou a função no time. Isso é ótimo, né. Os jogadores vão subindo aí de função. Aí o Miranda dando entrevista concentrada para o Clássico, que vai ser daqui dois jogos. Também a notícia aí que eu acabei de comentar do líder aí do Luan. E chegou o momento, meus amigos, São Paulo Internacional. Essa vai ser a nossa escalação ali. Com o Nestor no lugar do Igor Gomes, que tava com a setinha pra baixo e um pouco cansado. Eu coloquei o Patrick numa ponta, o Alisson na outra. E o resto é o time que vocês já estão acostumados. Então, bora pro jogo. Aí está o Morumbi lotado, São Paulo e Internacional. Bora pro jogo. E lá vem o São Paulo com a Alisson. Vai entrar dentro da área. O Alisson pode fazer o cruzamento. Luciano! Gol! Luciano! É do São Paulo! Jorge Jesus comemora no primeiro ataque e na primeira chance do São Paulo. Olha só que bela arrancada do Alisson. Tá jogando muito o Alisson. Colocou na frente, entrou na área. Ninguém segurou. O cara até tentou, né? Ele faz o cruzamento. Luciano de cabeça antecipou. 1 a 0, São Paulo na primeira jogada. Belo cruzamento do Alisson. Belíssima cabeçada de Luciano. 1 a 0. Saídinha de bola bem marcada aí pelo Inter. Mas o São Paulo de Jesus sempre sai tocando, galera. É assim, mano. Não tem como, não. E lá vem o Internacional com o Maurício Maílson. E virada de jogo do Luciano. Pro Patrick. Do Patrick pro Caleri. Vai chegar, não vai? E bolão do Tyson. Maurício. Vai chegando o Inter com o perigo. Moisés. O Inter cresceu no jogo. Tá tentando fazer o gol de empate. Olha que bolão. Vai pintar cruzamento. Wesley pra fora. E começa o segundo tempo, galera. Resultado, por enquanto. O nosso resultado, né? O Morumbi sempre 1 a 0. Vamos torcer pra acabar assim. Olha o Wesley. Contra-ataque do São Paulo. Jogadinha parecida do primeiro tempo. E o Luciano perdeu. Inacreditável. Inacreditável futebol clube. Que isso, Luciano. E até saiu o Luciano, mano. Depois dessa eu tive que tirar ele. Vou botar o Rigoni. E aproveitei e troquei o Alisson pelo Rafinha também. Olha o Miranda fazendo caca. Miranda. É gol do Inter. Bosquilha, lei do ex, mano. O Miranda se embananou todo ali, galera. Ele recebe do Canu. E aí ele se embanana todo. Quase perde a bola. Depois ele perde de fato. E aí o Bosquilha aproveitou. Gol do Internacional, mano. E lá vem o Internacional de novo. Agora sim, Miranda. Fazendo o que ele sabe fazer, né, mano. Ou não. Minha Nossa Senhora. O Gizão não deu pênalti. O São Paulo tá se enrolando na saída de bola. Só porque eu falei, mano. Bola esticada pro Rafinha. Tem que aproveitar o lance. O Rafinha não conseguiu aproveitar. Que bolão, Gabriel Sara. Pode sair na cara do gol. Que isso? Vai pintar o golaço. Defende o goleiro. Cruzamento. Olha o Rigoni. Tirou a zaga. Do André Anderson. Bateu pro gol. Defendeu o goleiro. Caleri rolou pro André Anderson. Ele ajeitou. Bateu. São Paulo acordou no jogo. Olha a tabelinha. Olha o Caleri. O Caleri. Caleri. É do São Paulo. Se teve falha lá. Nossa, a zaga. Também teve falha na zaga do Inter. Olha só que beleza. Deu mole na frente de quem não podia. Ele vacilou. O Caleri roubou a bola. Tentativa de tabela. O cara domina. O Caleri vai. Pega a bola. E manda pra onde? Pra rede. Caleri. 2x1. Olha o contra-ataque bonito. Nicão vai sair na cara do gol. Vai pintar mais um. Nicão. Pra fora. Nicão desperdiça a oportunidade de matar o jogo. Termina o jogo. São Paulo 2. Internacional 1. Quase que a gente desperdiça os pontos em casa. Naquela besteira do Miranda. Mas o Caleri consertou tudo. Melhor em campo, obviamente. Jonathan Caleri garantiu os 3 pontos. E agora sim a tabela, galera. Olha só o Palmeiras já colando na gente. Time que vai dar trabalho. Mas temos 18 pontos. Nenhum empate ainda. Só vitória e uma derrota. E jogamos o Internacional quase pra zona do rebaixamento. Eles estão com 6 pontinhos ali. Mesmo número do Goiás. O Bragantino tem 5. O Ceará 5. E o Cuiabá 3. E tá aí. Dia do Clássico. Capítulo 2. Vencer hoje é uma boa. Mas lembre-se de poupar os jogadores um pouco. Precisamos de força total no Clássico. Contra o Santos que tá chegando. E o JJ. Você tá me colocando numa situação complicada, mano. Que isso. Deixa eu escalar o time. Eu que manjo. E esse de fato vai ser um joguinho complicado pra gente, galera. Havaí fora de casa lá na ressacada. Bora arrumar o time aqui. Vamos ver. Tem jogador que tá cansado. Vai ter que sair mesmo. E eu armei essa escalação aqui, galera. O time quase todo reserva. É um misto. Maílson no gol. Diego Costa. Beraldo e Léo. Uma zaga toda reserva. Pablo Maia, que já foi vendido. Mas só vai sair quando a janela abrir. Vai jogar. Aí o Rafinha aqui na direita. Igor Gomes e Nicão. Patrick na esquerda. Caio Matheus, que tá com a mini faça errada. E o Luciano no ataque. O Caleri poupado também. Então, bora pro jogo. Aí a ressacada. Havaí e São Paulo. Joguinho complicado, mano. Joguinho complicado pra gente. Patrick, bolão pro Nicão. Bateu pro gol. Ficou na zaga. Olha o Patrick chegando. Cruzamento Igor Gomes. Pega o goleiro. Luciano. A jogada deu certo. O Caio tá indo pelo meio. Luciano tentou jogar no meio. Errou. Vai chegando o Havaí. Tem que tirar daí. Léo tira. Luciano pro Caio. Já tirou do primeiro. Tirou de novo. Tentou bater pro gol. A bola sobrou pro Rafinha. Nicão. Abre o Nicão pro Patrick. Patrick pro cruzamento. Tira a zaga. Saiu jogando errado o time do Havaí. Olha que bolão pro Igor Gomes chegar batendo. Pra fora. Bela bola do Caio. Rolou o Igor Gomes sozinho. Chegou batendo. Perigoso. Que bolão vai sair na cara do gol. Rômulo. Maílson. Ainda tem Havaí no ataque. Beraldo. Olha o cruzamento. Toma aí o som de novo. E lá vem o Caio pela ponta esquerda. Faz o cruzamento. Luciano. Ficou na zaga. Terminou o primeiro tempo, galera. Seis finalizações a um. Mas a um deles quase foi gol. Então, perigo. A gente tá jogando mais ou menos, mano. Precisa melhorar a finalização. Bola. O Igor Gomes bateu pro gol. Vladimir. Olha o lançamento que foi isso, mano. Cobraram lateral e fizeram um cruzamento pra nós. Mas o Luciano não aproveitou. Bola no Nicão. Rolou pro Rigoni. Pode chegar batendo o Rigoni. Jogou mal demais. Olha aqui. Jogada do Rossi pro Caleri. Caleri bateu pro gol. Bateu pra fora. E olha o Havaí chegando com perigo. O Juizão não deu nada. Tira dali o Wesley. Último lance do jogo. Lá vem Rossi. Cruzou mal. Não era dia do São Paulo hoje, mano. Vai acabar o jogo 0x0. Empatezinho. Se eu não me engano, o primeiro jogo que a gente não faz gols. 0x0. Primeiro jogo 0x0. Beleza. Pelo menos foi fora de casa. E tá aí, ó. Nove finalizações a um. A gente mereceu muito, mas não rolou. E o melhor do jogo foi o Rodrigo Freitas. Que se eu não me engano é um zagueiro que é do São Paulo. Emprestado pro Havaí. Mas enfim. Bora ver a tabela. E o Palmeiras assumiu a liderança, galera. Agora sim a gente tem um empate, né. A campanha é praticamente idêntica. Porém, o Palmeiras tem 8 gols de saldo. A gente não tem um dos melhores ataques do campeonato, não. Só 12 gols feitos. Já o Palmeiras tem 16, por exemplo. O Flamengo tem 17. Perdemos a liderança e agora teremos Clássico contra o Santos, que tá logo abaixo da gente ali. Vai ser jogão com certeza, mano. E aí está a dia do Clássico, capítulo 3. Jorge Jesus pra coletiva. Não conseguiu vencer o Havaí. Arrumou-os duvidando da situação do seu time antes do Clássico. Tá preocupado com o Clássico? Não estou preocupado. Estamos bem equilibrados. Vamos acalmar nossos negros. Estamos bem equilibrados, na verdade, né, mano. Aí, ó. Jogadores estão totalmente concentrados e sabem a importância dos Clássicos para o time. Espero que o nível de jogo deles esteja tão alto quanto em qualquer outra partida. E o Gabriel Sara já conseguiu aquela habilidade de chute ascendente. Então, bora colocar mais uma habilidade nova em outro jogador. E eu vou botar essa daqui no Miranda, galera. Interceptação permite melhor precisão nas interceptações. Isso aqui é muito bom. E somente o Miranda pode fazer. Bora botar ele aqui e pronto. 45 dias aí pra ele aprender. E não vai ser nada fácil essa nossa sequência, galera. Primeiro a gente pega o Santos, que é o terceiro. E logo depois a gente vai pegar o Palmeiras, que é o líder no momento, né. Então, dois Clássicos muito difíceis aí pra gente na sequência. Bora tentar encarar isso aí da melhor forma possível. E aí está, ó. Perder pro Santos não é uma opção. Não deixem a bola parar. Controlem o jogo e concentrem-se. Está ali até o Alex, mano. Que isso? O Alex é treinador do Sub-20 e está ouvindo também. Está aprendendo. Vamos lá, ó. Jorge Jesus dando ali, ó. Ninguém nunca ganhou um clássico só com técnica e tática. Raça é o que ganha jogos como esse. Agora vão lá e mostrem pra eles quem tem mais raça. Isso aí, mano. Quero ver mesmo. Quero ver os caras raçudos aí. Jorge Jesus botando pra quebrar tudo. E vamos pro jogo. Vamos ver a escalação agora, mano. E o Marcos Guilherme, que a gente contratou, ainda está jogando no Santos, né. A janela não abriu. Ele vai jogar contra a gente. Que isso? E o nosso time é o seguinte, galera. O time titular. Porém, eu coloquei o Nicão no lugar do Igor Gomes, que está jogando bem mal nos últimos jogos. O Alisson na direita e o Patrick na esquerda. O Patrick está jogando muito bem aí nos últimos também. A escalação do Santos está meio doida. Ali está o Carlos Sanches de ponta, mas tudo bem. Não pode menosprezar. É clássico. Então, bora pro jogo. Ei, Morumbi lotado. Que coisa linda. Brasileirão São Paulo e Santos. Olha a primeira chegada do Caleri. Colocou pra dentro. Não tinha ninguém. Cruzou mal. O usamento do Santos passou por todo mundo. Olha que bolão. Gabriel Sara chegou na cara do gol. O Juizão não deu nada. É só tiro de meta. O usamento pro Luciano na trave. O usamento de novo. Tem que tirar a tira. Arboleda. Vai chegando o Santos com perigo. O Sanches. Rolou pro meio o Marcos Guilherme. É gol. Gol do Santos. Os gols de um jogador que é nosso. Que a gente já contratou. Mas ainda não está no nosso time. Porque a janela está fechada. Marcos Guilherme. Que isso, Marcos Guilherme. E foi um bolão do Ricardo Goulart pro Sanches. O Sanches também deu um bolão pro Marcos Guilherme no meio. Apareceu sozinho. 1 a 0 o Santos. Com esse resultado, a gente vai cair bastante na tabela. Olha que bolão. Pro Caleri. É do São Paulo. Jonathan Caleri. De biquinho no cantinho. Depois de um passe milimétrico do Nicão. Olha essa bola. É camisa 10, não é à toa. E o camisa 9, matador. 1 a 1 em seguida. Empata o São Paulo. Jonathan Caleri. Toca nele que é gol. Gabriel Sara pro Caleri. Travado na hora H. É o São Paulo crescendo no jogo. Nicão pro Gabriel Sara. Gabriel Sara já viu o Caleri. Ele já mudou de primeiro. E o Caleri quase, quase faz mais um. Alisson jogou na área. Luciano. Vai sobrar no Nicão. Nicão dominou. Bateu pro gol. Ficou na zaga de novo. E o contra-ataque do Santos é bom. Marcos Guilherme de novo. Pra fora. Terminou o primeiro tempo, galera. Duas finalizações do Santos. E as duas quase foram gol, né? Uma foi. E o Luciano não tá jogando bem. Tá meio mal. Então vai entrar o Rigoni ali. E é isso. Que bolão pro Marcos Guilherme de novo. Vai sair na cara do gol. Pra fora. Eu não entendi nada do que aconteceu, mano. Só sei que foi um bolão. Ele saiu na cara do gol. O Maílson saiu no pé dele. O Arboleda tava junto. Ele chutou pra fora. Ainda bem. Caleri roubou. Pode fazer mais um. Foi driblar. Perdeu. E vai sair na cara do gol. Batistão. Maílson salvou. Tá perigoso demais o Santos, mano. Olha a bola. Sobrou pro Rigoni. Na trave. No rebote. Tira a zaga. Cruzamento do Gabriel Sara. Tira a zaga de novo. Marcos Guilherme de novo. Ele é perigoso demais. Batistão. Maílson. Ainda bem que a gente contratou o Marcos Guilherme, galera. Que isso, mano. Tá jogando muito contra a gente. Termino o jogo. Mais um empate. Dessa vez não foi tão bom, né? Empate fora com o Havaí. Ok. Empate em casa com o Santos. Tudo bem que é clássico. Mas dava pra ter vencido. E dava pra ter perdido também. O Santos jogou muito. Marcos Guilherme jogou demais. Ainda bem que ele é nosso. Tá aí os números, ó. Mostrando bastante equilíbrio. 5x4 nas finalizações. Posto de bola parecida também. O jogo foi complicado, mano. Vamos ver quem foi o melhor do jogo. E foi o Jonathan Kaleri, como sempre. E quem gostou do resultado foi o Palmeiras, que abriu dois pontos aí na nossa frente. O Santos caiu pra quarto lugar. O Atlético Mineiro já chega ali em cima também. Tá começando a normalizar, né, galera? O Flamengo tá ali também lá em cima. O Fluminense. Corinthians. Acho que só o Internacional mesmo, que tá bem decepcionante aqui. Tá na zona do rebaixamento ali em 17º lugar. E olha só, mano. Nos ouviu falar o novo apelido que a torcida deu para o Kaleri Fura Redes. Acho que combina com ele. Grande Kaleri Fura Redes. E o Alisson se lesionou na última partida, galera. Ele tava sendo importante pra gente. Pelo menos é uma recuperação esperada em maio. A gente tá em maio, então ok. Foi poucos dias. E é o seguinte, hein, galera. O nosso primeiro jogador da base que eu vou subir é o Balogun. Aquele que eu falei que era nigeriano lá na vida real. E bora clicar aqui, ó. Contratareiro. Salário de 15 mil. A gente vai perder esse salário ali, obviamente, né? Vamos dar aqui um sim. E prontinho. Perdemos ali os 15 mil. E o Balogun vai ser útil, galera. Por causa disso aqui, ó. Saca só que no domínio de posição dele, por mais que ele seja ponta, ele joga muito bem como centroavante também. E eu não tô usando o Edder. O Edder é muito ruim. Eu não gosto dele. E a gente tá sem centroavante e reserva. Quando eu tiro o Kaleri, não tem quem colocar. Então, por isso, a gente vai subir o Balogun aí pra ajudar a gente aqui no time principal, fechou? É, e o nosso próximo adversário é quem? Justamente o Palmeiras lá no Allianz Parque. Se a gente vencer esse jogo, a gente consegue voltar pra liderança, né? Porque o Palmeiras tem ali dois pontos, a gente passaria. Mas, meus amigos, esse joguinho vai ficar pro próximo episódio. Então, se você tá curtindo a série, deixa o seu like aí, não esquece. E se inscreve no canal, porque como eu falei, agora saem vídeos aqui toda terça, quinta, sábado e domingo. E, claro, se você tá curtindo o meu conteúdo, eu tô deixando agora aqui em cima nos cards uma playlist com os melhores experimentos do canal. São vários vídeos aí de diversos tipos, vários experimentos bizarros. Então, se você curte esse conteúdo, clica lá e dá uma olhada, porque eu tenho certeza que você vai achar um vídeo da hora pra assistir. E agora eu vou ficando por aqui, mas você pode continuar assistindo o canal clicando em um desses dois vídeos que eu garanto que você vai gostar. Valeu e até a próxima!